Se tivermos esse negócio de compra de voto, de acerto de contas, e no futuro nós estamos juntos, nós queremos, na verdade, é impor aquilo que nós está no estatuto do programa do nosso partido, o PSDB. Nós temos vergonha na cara. Nós podemos ir a qualquer diretório, a qualquer região, jamais alguém vai botar o dedo na nossa cara para dizer que nós descumprirmos algo que tenha sido implementado pelo nosso partido. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós temos o respeito da sociedade. Nós podemos ir a qualquer local, discutir com qualquer um. Vocês têm esta prerrogativa, porque vocês são do PSDB, da maior bancada federal que tem no Congresso Nacional, pro PSDB. Vocês elegeram várias vezes o governo do Estado de São Paulo. Vocês já elegeram o prefeito da cidade de São Paulo. Vocês já elegeram o presidente da República. Cabe a vocês, Aidora, a escolha do próximo candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. E que, tenho certeza, será alguém que tenha convicção, que tenha proximidade, que tenha história no nosso partido. Muito obrigado. Vamos à vitória. Obrigada. 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 Obrigada.